Olá, a presidenta Dilma Rousseff inaugura hoje o navio petroleiro Zumbi dos Palmares. A embarcação tem capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo. Vamos voltar ao vivo ao porto de Suape, em Ipojuca, Pernambuco. A repórter Priscila Machado tem outras informações. Priscila. Lúcia, o navio Zumbi dos Palmares, faz parte de um conjunto de 49 embarcações encomendadas pela Transpetro, a empresa de transporte da Petrobras, e faz parte do programa de modernização e expansão da frota. Também faz parte do PAC, o programa de aceleração do crescimento. Esse programa foi importante também para incentivar esse setor. Em 2000, era 2 mil o número de trabalhadores nesse setor. Hoje, esse número já chega a 54 mil pessoas. E a expectativa, até 2015, é que sejam criados mais 20 mil postos de trabalho. Esse programa de expansão e modernização da frota acompanha a expansão das atividades da Petrobras no Brasil e no exterior, e também em função do aumento da produção de combustíveis pelo país. O programa também incentiva outros setores, como a metalúrgica e siderúrgica, que fornecem equipamentos, materiais necessários para as embarcações. Lúcia. Obrigada, Priscila. E a NBR vai transmitir ao vivo de Ipojuca, Pernambuco, a inauguração do navio petroleiro Zumbi dos Palmares. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto